Olá, meus amigos que me acompanham aqui nas redes sociais, em especial ao canal do YouTube do JP do Araguaia. Estou aqui para mostrar para vocês mais um acidente que aconteceu na rodovia MT 251, que liga Cuiabá à Chapada dos Guimarães, praticamente aqui na curva Portão do Inferno, tão tradicional, onde alguns meses atrás nós mostramos para vocês um grave acidente que aconteceu de um caminhoneiro que ao descer aqui perdeu o freio do seu caminhão, bateu na lateral, carregado com água, e aí ele se despencou a altura de mais de 80 metros de altura. E dessa vez também nós estamos aqui para mostrar para vocês um acidente onde envolveu um motociclista e também um ônibus, bem nessa curva. A mesma câmera que registrou aí o acidente, onde quase teve uma vítima fatal, um senhor de 65 anos, ao dirigir seu caminhão. Nas imagens vocês puderam ver aí o caminhão batendo na lateral, desgovernou, perdeu toda a carga que era carregado com galões de água, e depois ele bateu na mureta e desceu aí a altura aproximadamente de mais de 80 metros. E esta mesma câmera que registrou esse acidente desse caminhoneiro, também registrou agora, recentemente, nesta segunda-feira, um acidente onde envolveu um motociclista e também um ônibus, aonde na curva ele veio, perdeu o controle na curva, invadiu a pista ao contrário onde ia descendo o ônibus e bateu frontalmente com o ônibus. Só que ele teve uma grande sorte também, porque, segundo as informações, ele foi levado para o hospital da cidade de Cuiabá, onde foi feito aí todos os trabalhos e ele passa bem, apenas pequenos arranhões e o susto enorme em bater em frente com esse ônibus. Mais uma vez o JP está registrando para vocês. Esta curva, que é denominada Portão do Inferno, ela é muito perigosa, tanto para quem sobe, tanto para quem desce. E mais uma vez estou registrando para vocês que me acompanham, mas antes deixa eu pedir para você que não é inscrito aqui no canal do YouTube, que você possa inscrever no canal do YouTube do JP, clicar no sininho para estarem sabendo novos vídeos, novas notificações, deixe um like, um joinha para o JP e compartilhe aí os vídeos do JP. Somente aqui no canal do YouTube você tem as informações que precisa aqui do estado de Mato Grosso, do Goiás, do Brasil e do mundo através das redes sociais também do JP do Araguaia, no Facebook, Instagram, Twitter e também a novidade, que é o TikTok, e o JP também fazendo os vídeos mais engraçados para vocês. Está aí mais um registro do JP do Araguaia, tá bom gente? Não se esqueça, se você não for inscrito, inscreva no canal, clica no sininho, deixe um like, um joinha para o JP, deixe seus comentários nesse e em outros vídeos que nós vamos retornar para você e responder aí o seu recadinho. Mais um trabalho dedicado com muito amor. E aqui no canal do YouTuber também do JP, você vai conhecer inúmeras caixoeiras, inúmeras trilhas, coisas lindas e bonitas, você vai assistir aqui no canal do YouTuber. Então, não se esqueça, dá uma força aí com o JP, compartilhe os nossos trabalhos e deixe aí os comentários que é muito importante para o crescimento aqui do canal do YouTuber do JP do Araguaia. Tá bom gente? Está aí mais um trabalho dedicado com muito amor aqui no canal do YouTube. É o que eu diga, é nós que filma, vocês que assistem. Fique ligado que em breve tem mais vídeos para vocês aqui no canal. Até o próximo.